Bom dia a todos. Bom dia a todos, 11 de março de 2021, vamos dar a sequência à disciplina de pós-graduação e também aberta como seminário internacional sobre o suicídio nos jovens, uma compreensão fenomenológica. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e a disponibilidade da professora Ângela Lisbello, irmã Jacinta Turolo Garcia e Maria Cecília Isato Parisi. Então, eu passo a palavra para a professora Ângela. Obrigada. Vamos a falar. Vamos retomar então o discurso que nós começamos ontem. Agora vamos trabalhar ou se fixar no ponto 2, o valor da vida. Bom dia, nós falamos das várias etapas que passam ser humano e tentamos descrever essas duas etapas, adolescência e juventude. E nós indicamos esse período como um período de dificuldade, de contradição, mas também de grande criatividade. E nós também sublinhamos que para adquirir o equilíbrio e a maturidade é necessário as intervenções, as relações com os adultos. Isso para dar um sentimento específico da realidade, porque os jovens vivem muito em contato com a idealidade. E também para dar um sentimento do tempo, para que eles possam ser inseridos na história, na realidade e na história. Agora podemos dedicar um pouco de tempo à descrição fenomenológica do ser humano, não só do jovem, mas do ser humano em geral. E depois nós veremos as articulações que dizem respeito a essa estrutura com as várias etapas da vida. Eu digo isso porque foi perguntado qual é o sentido da psique, da psique forte, da psique fraca, fragil. E nós falamos já ontem da relação entre a psique e o espírito, mas é preciso aprofundar esse problema, essa questão. E isso tudo são os preliminares, os pressupostos para a gente poder abordar qual é o valor da vida. Então, o ser humano se descreve, o ser humano se descreve, é assim que a fenomenologia que a gente faz, partindo de dentro. Partindo das experiências vividas ou das vivências do próprio ser humano. Então, nós usamos o termo vivência para indicar aquele grupo de vivências que se relacionam com a corporeidade ou com a nossa sensibilidade. Então, nós temos aquele grupo de vivências que se relacionam com a corporeidade ou com a nossa sensibilidade. E o nosso corpo, infatti, é delineado e configurado através de duas sensações fundamentais que se tornam atos percetíveis, aquela da vista e aquela do passo. Então, o nosso corpo é configurado por meio de duas sensações especiais mais importantes, que são aquelas do ato percetível, da vista e também o tato. Então, a gente percebe que, para conhecer o corpo, a gente precisa dessas vivências que são essas percepções da visão, do ato da visão, do tato, e a gente também pode acrescentar a isso a audição, o ouvir. Essas vivências, então, elas atuam por meio de atração e repulsão. Se uma vivência, por exemplo, se é algo frio, isso me repulsa, mas se é algo agradável, eu sinto que é algo agradável, isso me atrai. Entriamo, então, no complexo de vivências que diz respeito à psique. Na psique estão incluídos os atos psíquicos, aqueles que dizem respeito à atração, aos impulsos, às repulsões. Todos eles estão inseridos na psique. A Beatriz Oliveira tem que tirar o som. E tem outras pessoas que estão com a imagem, se puder tirar. Ah, está ótimo, está ótimo. Obrigada. Está ótimo. Então, a Beatriz Oliveira diz que essas vivências que acontecem com a gente. Então, a gente... Que nós não conseguimos. Que nós não conseguimos. A Beatriz Oliveira diz que a nossa dimensão psíquica é capaz de reagir sem ser vítima de esses impulsos e estintos, mas de... Uma psíquica forte e uma psíquica frágil diz respeito à capacidade da nossa psíquica de reagir a essas vivências sem ser vítima delas. Nel senso que a psíquica e o corpo insieme são caracterizadas por aquilo que Einstein chama uma força vitária que tem um seu equilíbrio. No sentido que a psíquica e o corpo juntos é caracterizado por Edith Stein, ela os caracteriza possuindo uma força vitária, uma força vitária que deve ser... que possui um equilíbrio. E, em vez, uma psíquica debole é quando essa força vitária vem menos e a psíquica não consegue reagir. Então, uma psíquica frágil ou fraca é aquela em que a força vitária é menor, ela é diminuída e a pessoa não consegue reagir. Então, para fazer um exemplo, podemos lembrar uma coisa que falamos também outras vezes, mas forse aqui existem pessoas que não têm ouvido outras nossas leções. Para dar exemplo da psíquica frágil, podemos citar um exemplo que já foi citado algumas vezes pela professora Angela, mas ela vai citar de novo, porque talvez aqui tenha pessoas que não tenham participado desses eventos. Um caso interessante de psíquica frágil, ou pelo menos momentaneamente frágil, pode ser também momentaneamente frágil, ou sempre frágil, vejam, é muito importante, a psíquica pode estar momentaneamente frágil ou ela pode ser frágil. Então, não tem essa diferença. Podemos lembrar um caso clínico estudiado pelo psiquiatra e psicoterapeuta, que é fundador da psicopatologia fenomenológica. Podemos então citar um caso clínico que foi estudado pelo fundador da psicopatologia fenomenológica. Psicopatologia. Psicopatologia fenomenológica. Psicopatologia. Cioè, para os disturbios da psique. Psicopatologia são os disturbios da psique. Psicopatologia são os disturbios das doenças da psique. E, neste caso, se trata de Biswanger, que conta que uma sua paciência era andada por ele no século passado, nos primeiros anos do século passado. Então, a gente é Biswanger, então é esse fundador, ele conta de uma pessoa que foi procurá-lo e isso aconteceu nos primeiros anos do século passado, nos primeiros anos do século passado, do século XX, 1910. E essa garota tinha um cinghiozo que não passava, não obstante muitas curas. E essa jovem, ela tinha um soluço constante que não passava, apesar de ter recebido vários tratamentos. Ecco, eram tratamentos, feceram também o hipnose, que era um tratamento que usava também Freud para fazer venire fora os elementos profundos da psique. Ele, inclusive, passou pelo tratamento pela hipnose, que era como o que Freud usava, para tentar trazer para fora o que havia no seu interior e, assim, tentar solucionar o seu problema. Infatti, Biswanger veniva da escola de Freud e de Jung, mas, como vedremo, adesso se separa, se allontana daquela escola. O Freud, ele tinha vindo da escola de Freud e de Jung, Biswanger, ele também é originário dessa escola de Freud e de Jung, mas a gente vê que ele se afastou dessa escola. E, para resolver esse problema do simbiosco, Biswanger, dizia que ele teve uma ideia, ou seja, ele dizia que me vinha em mente uma, como se pode dizer, uma invenção, algo que não havia pensado, mas me vinha em mente no momento. É, e Biswanger diz a respeito dessa jovem, a respeito do soluço dela, que não passava, que tinha vindo em mente a ele uma invenção, algo que ele resolveu fazer e que nunca tinha lhe ocorrido antes. E, ele colocou as mãos em torno do pescoço da jovem, como se ele quisesse sufocá-la. E, ao invés de ele ocasionar uma reação negativa dessa jovem, como era de se esperar, de medo, né, ou reação? E teve uma reação positiva, porque o soluço passou. E, naquele momento, o que aconteceu na relação entre corpo e psique? Então, a força psique daquela jovem, ela tinha sido diminuída, porque o corpo é que manifestava, né, a sua reação por meio do soluço. Porque cê uma estreta relação entre psique e corpo. Nós parliamo de corpo vivente animado pela psique. É, então, porque tem uma relação muito próxima entre psique e corpo. Nós falamos de corpo vivente ou vivenciado, habitado pela psique. Então, em que momento, cê era um abastamento da força vitória psíquica, que, através do que o ato da morte, que pôde acabar com uma morte, é tornada fora essa psique, essa força vitória, em modo tal que a gente já reagiu, a gente já reagiu. Naquele momento, o que aconteceu? Ela, a força psíquica dela, estava vital, psíquica, estava diminuída, e quando, naquele gesto do estrangulamento, ela foi ativada, essa força vital, e reagiu e fez com que ela superasse o soluço. Então, em que coisa consistia a psique frágil daquela jovem, em que momento? O que consistia a psique frágil daquela jovem, naquele momento? A mãe tinha dito àquela jovem que não queria que ela se casasse com o noivo dela. Se a psique fosse stata forte, a jovem não teria tido nenhuma reação. Forse tivesse se casado com o noivo, forse não, não sabemos. Mas certamente não teria tido esse sintoma do soluço. E, naquele momento, o divieto da mãe entrou como um elemento de debolezza, provocou, melhor, provocou um atingimento de debolezza da psique de essa jovem. E, naquele momento, quando a negação da mãe, o fato da mãe não querer que ela se casasse com o noivo, ela ativou uma atitude de fraqueza na psique daquela jovem. E o terapeuta conseguiu, Biswanger, a fazer retornar a força vitale, porque solicitou o instinto vitale, o fato de ter sobrevivência à eventual morte. Então, Biswanger conseguiu suscitar, fazer retornar novamente essa força vitale pelo instinto de sobrevivência que ela teve, de reação à possibilidade de morte pelo sufocamento. E Biswanger diz que esse é um caso de auto-guarigione. Cioè, na verdade, são todas auto-guarigioni. Cioè, l'aiuto havia provocado uma guarigione, mas era a garota que havia guarido a si mesma. E Biswanger diz que esse é um caso de auto-guarigione. E, no fundo, praticamente todos os casos são assim. Mas nesse caso, Biswanger suscitou naquela jovem algo que fez com que ela mesma se curasse. É claro que, naquele momento, nós podemos fazer muitas considerações a partir daquele caso, que, naquele momento, a garota, essa jovem, não reconhecia um valor à sua vida. anzi, voleva assustrar-se à vida através do singhioso. Então, a gente pode fazer várias considerações desse caso. Uma das considerações que a gente pode fazer é que, visivelmente, aquela jovem, ela não valorizava a vida, a sua vida, a ponto de poder até perdê-la através desse soluço constante. Quando ha valorizado a sua vida? Quando ha visto que essa vida poteva veramente finir? E quando ela valorizou a sua vida? Quando ela percebeu, ela vivenciou, que essa sua vida poderia terminar. E esse é um caso de auto-guarigione, certamente. Mas nós temos situações em que a auto-guarigione não se obtém. Então, esse é um caso de cura, mas, claro, nós temos casos em que a cura não ocorre. E, aliás, essa jovem, depois ela compreendeu que a mãe tinha razão em não aceitar que ela casasse com aquele jovem. Essa compreensão significa que ela ativou uma vivência de valoração que nós chamamos de vivência espiritual. E, por isso, ela tomou a decisão, ativou o seu âmbito da vontade, ela tomou a decisão de deixar o seu noivo abandonado. Através deste caso, nós temos uma prova da estrutura do ser humano através das vivências. Através deste caso, nós temos uma prova das estruturas do ser humano por meio das vivências, das suas vivências. Vivencias do corpo, porque, em este caso, há até o estrangulamento, então, o contato negativo, então, a sensação corpórea. No caso, o contato negativo, o estrangulamento, a sensação corpórea que ela teve naquele momento. Reação psíquica, o assalto psíquico precedente de debolezza, porque o divieto da mãe l'hava messa em uma situação, nós podemos dizer, depressiva. E a atitude psíquica anterior a esse fato, o estrangulamento, é uma atitude de fraqueza psíquica, porque, frente à negativa da própria mãe, ela se tornou fraca psíquicamente. E não pôde, porque o signosso? Porque não queria mandar essa ação da mãe. E por que o soluço? Porque ela não aceitava colocar abaixo, engolir, essa atitude da sua mãe. E também tem uma reação espiritual, e que eu não deveria mesmo me casar com aquele jovem. E esse é um caso que nos mostra também, proprio através do perigo da morte, o valor da vida. Essa jovem compreende o valor da vida. E esse é um caso também que mostra que, frente ao perigo da morte, pode se encontrar o valor da vida. Aquela jovem, ela encontra naquele momento o valor da vida. Então, a força vitória nos diz que há um valor da vida instintiva, nós podemos dizer, que queremos viver a nível do corpo e da psíquia. Essa é uma primeira... A força vitória quer dizer que nós temos uma força instintiva, a gente quer viver, então a gente quer viver tanto no âmbito do corpo como no âmbito da psíquia. Mas também tem uma força espiritual que diz que a vida tem valor em si mesma. Em que sentido a vida tem um valor em si mesma? Em que sentido a vida tem um valor em si mesma? Por que nós não queremos morir? Por que que nós não queremos morrer? Nós não queremos morrer porque nós consideramos, anche se não ci pensamos, a livello, não só instintivo, mas a livello espiritual, a vida como um valor. Nós não queremos morrer porque nós consideramos, de um modo não só instintivo, mas também espiritual, nós consideramos a vida um valor. porque nós nós nos rendemos conto a livello espiritual que quando viviamo porque nós nos damos conta no âmbito a nível espiritual que quando nós vivemos temos a possibilidade de ser consciente nós temos a possibilidade de sermos conscientes de nós próprios, de nós mesmos, de poder fazer e de poder agir no mundo, de também poder fazer coisas, de poder agir no mundo, de realizarmos ao interno de uma comunidade. E também de realizarmos no interior de uma comunidade. E esse é o valor da vida do ponto de vista humano, a possibilidade da autorealização em um contexto humano. E esse é o valor da vida no sentido humano, é a possibilidade da autorealização em um contexto humano. Mas a Stein ci suggerisce anche un altro pensiero riguardo ao valor de la vida. Mas a Stein ela suggerisce ainda um outro pensamento com relação ao valor da vida. Por que não vogliamo morrer? Por que nós não queremos morrer? Porque nós consideramos a vida enquanto tal uma coisa que vale e a morte ci pode sembrare a fim da vida. Porque nós consideramos a vida enquanto tal algo que tem valor, que vale, vale a pena. E com isso a gente considera a morte a morte como o fim ela também pode continuar depois da morte. E quindi la vita vince la morte la diferença tra la vida que viviamo adesso e la vida dopo la morte é solo una diferença de qualità de vida proprio que vale. Então ela diz que a vida vence a morte e a diferença que a gente tem da vida que nós vivemos agora e da vida que teremos após a morte é apenas uma diferença de qualidade de vida. Mas existem casos em que a vida não é considerada como algo que vale e tem valor. Nós já vimos que no caso de esta garota de esta giovane que não teve um distúrbio mentale muito grave mas também nesse caso o simbiosso era uma tentativa de se aproximar da vida. Nós vemos no caso desta jovem que não tinha um problema mental muito grave tinha um problema psíquico mas não tão grave nós percebemos que na atitude do soluço um soluço que não passava estava lá uma tentativa de se aproximar da vida. Sim, porque provocava uma malatia então a malatia é sempre um tentativo de se aproximar da vida a malatia da nós é vissuta como uma não vida. É porque aquele soluço constante provocava uma doença e a doença é sempre vista e percebida por nós como uma possibilidade de tirar a vida como uma doença como tirar a vida. e no caso a malatia era provocada da se não era uma coisa que venia ao corpo semplicemente porque o corpo se amalou era determinada da um atitude da psique e nesse caso era uma auto malatia aquela jovem era uma auto doença porque ela era provocada por ela mesma por uma atitude da sua psique e não por algo que ocasionou aquela doença. Não era provocada voluntariamente e aqui cê o tema do inconscio não era provocada voluntariamente mas a nível não consapevole era determinada era uma malatia ela não era provocada voluntariamente isso é muito importante porque aqui tem a dimensão do inconsciente ela não era provocada voluntariamente mas psiquicamente ela acontecia como uma doença então temos um exemplo de psique fragile e isso ajuda a capire a questão do suicídio e aqui temos então um exemplo da psique fragile que nos ajuda a entender a questão do suicídio porque o suicídio é caracterizado da uma psique fragile que não não então dá um menos da força vitale que espinge a pessoa a negar o valor da vida porque 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 o suicídio quando caracterizado de uma psique frágil como uma diminuição da força vital ele resulta numa não valorização suficiente da vida de desvanger considera a depressione como un tentativo de desvanger considera a depressione como uma manifestação do fato que o ser umano por uma razão que precisa indagar não quer viver não trova um escopo na vida então a valorização da vida é legada ao senso da vida como vimos ieri então Biswanger considera a depressão como a manifestação de um fato que o ser humano não quer mais viver então uma desvalorização da vida onde ele não encontra mais sentido para sua vida o que nós vimos ontem e a questo proposito de debolezza da psique ci são casos em que a psique é debole não é completamente não perde completamente a sua força vitale e de casos em que perde completamente a força vitale então nós temos casos em que a psique fragil não perde completamente a sua força vitale e outros casos em que ela perde completamente a sua força vitale spesso i casos em que não perde completamente a força vitale são determinados da avvenimentos que vengono da fora como no caso de esta giovane que não acertava da madre o divieto então de casos de pessoas que têm experiências negativas e que no momento não acertam o valor da vida então no caso da psique frágil que não perde completamente a força vital é o caso dessa jovem quando algo acontece algo que acontece vem de fora como foi essa experiência que ela teve essa experiência negativa que ela teve com a negação da mãe dela então aí a gente não tem não perde completamente a força vital certamente o caso clinico que abbiamo esaminado não tem nada a que fare direttamente com o suicidio porque o suicidio é o caso em que mancando um valor mancando o riconoscimento do valore da vida mas por motivos psiquicos que possam em qualquer caso ser legados à situação o sujeito quer sotrar à vida ama muito a vida mas não pode realizar aquilo que da vida vorrebbe no caso desse caso da jovem não tem uma relação direta com o suicídio porque no suicídio a gente percebe que faltando reconhecimento do valor da vida pode até acontecer algo esterno que é ligado a isso mas a pessoa ela percebe que a vida não tem mais valor ela ama a vida mas ela não consegue realizar aquilo que daria sentido à sua vida E esses são casos a gente poderia dizer de depressão não muito graves que ainda podem ser ajudados Tem por outro lado casos de depressão muito graves e são muito misteriosos também e são muito misteriosos e também não se pode tornar uma causa E não se consegue encontrar a causa dessa depressão e parece inclusive que a depressão ela seria quase estrutural no próprio indivíduo e Biswanger esamina muitos de estes casos que terminam no suicídio Biswanger ele esamina muito destes casos que terminam que vão acabar dando no suicídio ocasionando suicídio e endógeno endógeno por já ter uma estrutura frágil da sua psique. Mentre existem casos de depressões endógenas, que nascem dentro, e não se sabe por que nascem dentro, parecem estruturales do indivíduo. Desculpa, este primeiro caso que falei são exógenas, vem de fora e a pessoa tem uma psique frágil que não reage adequadamente. Mas existem casos em que são as depressões endógenas em que parecem que elas partem de dentro do indivíduo e não se consegue descobrir uma causa para elas. Um exemplo sempre tratado da Driss Banger é um caso famoso de que falamos há alguns anos atrás, em Brasile, quando fizemos as lezões. É o caso que se chama de Ellen Dess. Tem um exemplo que Bissbanger fala deste caso de depressão endógena, e é um caso que já foi tratado aqui nos seminários anteriores que a professora deu aqui na USP, que Bissbanger chama de Ellen, Ellen Dess, é um nome finto, Ellen Dess. Ellen Dess. Ah, Ellen Dess, obrigada, Adriana. Então nesse caso tinha várias manifestações, coisas como anorexia, bulimia, mas essencialmente uma dificuldade de viver, não sentir que a vida tinha um escopo, um objetivo. Amava a vida, mas não via, não conseguia compreender este objetivo da vida. Não vivia isso. Não encontrava mais um valor pelo qual viver, embora amasse a vida. E nesse caso, depois de todas as tentativas de cura de esta jovem, e nesse caso, depois de várias tentativas, de vários tratamentos com esta jovem, porque Bissbanger viveva na sua clínica de malatias mentais e hospitava, e ha hospitado também a Ellen Dess, na clínica. Porque Bissbanger morava no mesmo local da sua clínica de doenças mentais e essa Ellen Dess, ela estava hospedada lá na própria clínica, então ele tinha contato diário com ela. E, como eu disse, não sei se todas as curas, essa jovem queria morar, ou não era mais capaz, então não havia mais uma força vitória psíquica nem uma força vitória espiritual para continuar a viver. E apesar de todas as tentativas de tratamento, aquela jovem, ela queria morrer, porque ela não tinha uma força vital psíquica e tampouco uma força vital espiritual para querer continuar vivendo. E até que ela permaneva na clínica era impedida de suicidá-se. E só que enquanto ela ficava na clínica, ela estava impedida de suicidá-se. E a um certo ponto, ela pediu a Biswanger de ir embora da clínica. E a um certo momento, ela pediu a Biswanger para sair da clínica. Biswanger sabia que se saísse da clínica, ela iria cometer suicídio. E depois de ter consultado vários outros psiquiatras e estabeleceram juntos a constatação de que ela não poderia ser curada, e decísse de farla uscire da clínica. Ele decidiu, então, deixar ela sair da clínica. Então, se preste a responsabilidade da sua morte. Ele tomou a responsabilidade pela sua morte. Scusa, Angela, ela não tinha falado com o seu marido também? Me recordo. Como diz, sim, há razão, graças, graças. Não, desculpe. Lo dica a lei. Lo dica a lei. Ele também falou com o marido dela e explicou a situação, que não tinha como, não tinha tratamento para essa defensão dela. Sim, e também o marido era de acordo de deixar ela libera de decidir. E também o marido estava de acordo de deixar ela livre para decidir. Essa decisão, atenção, é um ato espiritual, certo, mas determinada pela impossibilidade de viver a nível psíquico. Vejam que interessante, essa decisão de se suicidarem ou não é um ato espiritual, mas ele é influenciado pela incapacidade psíquica de viver. não tinha mais a força vitale de viver, não tinha mais a força, ela não tinha a força vital para viver, mesmo se ela desejasse viver. e, então, mancava, no âmbito espiritual como reflexão intelectual sobre o valor da vida. eu me deixarei aqui, casos de suicídio que estão ligados a condições exógenas que vêm de fora. Sim, graças. Graças pela tradução, Cecília, obrigada. Obrigada pela tradução. Bravíssima, como dizemos em italiano. Excelente, excelente. Excelente a tradução. A tradução é muito precisa, excelente. Muito obrigado, professora Angela, Cecília. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Tá. Ângela, sou eu, Maria. Tá. É possível um trabalho ao nível clínico, da psicologia clínica, e também ao nível educacional, para fortalecer esse, essa fraqueza, vamos dizer, psíquica, e fazer com que, aos poucos, a pessoa consiga ficar mais forte, e se assumir de modo mais forte? Tá. 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 graças, graças, graças pela, 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 este é algo que eu gostaria de esse é um argumento que a professora Angela vai desenvolver amanhã, mas ela dá para se antecipar também um pouco agora. Sim, porque certamente depende da gravidade da debolezza da psique, o poder acertar ou não o aiuto, ou melhor, que um intervento possa ser útil ou não. Depende da gravidade, da fraqueza da psique, a pessoa poder aceitar um tratamento, uma ajuda esterna. É claro que se a psique é debole, mas existem condições esterne, esogene, que possam ulteriormente indebolirla, e a pessoa é deixada sola, é mais fácil chegar ao suicídio. Se é ajudada, isso poderia ser evitado, mas só nos casos em que a psique ainda tem uma capacidade reativa. Tem casos, sim, em que a psique está enfraquecida, mas ela pode ser ajudada. Ou se ela não é ajudada, ela é deixada por ela mesma, essa fraqueza vai aumentando cada vez mais, a ponto de ela não conseguir mais reagir nesse âmbito psíquico. No caso de Ellen Vest, nós vimos que o apoio havia um marido, havia um marido, havia um ambiente que poderia sustentá-la, mas não era... Há alguma coisa de mais profunda? O Biswanger fala de uma vida mancada, existência mancada. No caso de Ellen Vest, ela tinha todo o cuidado, ela tinha o marido, ela tinha o tratamento, então ela teve acesso a tudo isso, mas isso não surtia efeito nela. E o Biswanger chamava isso, era algo bem mais profundo a sua depressão, e o Biswanger chamou isso de vida nono capítulo, Angela. Como Biswanger? Ou melhor, a expressão é existência mancada. Essência é... Não, existência, existência. Ah, uma existência é... Mancada. Falida. Falida. Poderia dizer que é falida. É falida. É falida. É mancada... Poderia ser... Poderia ser existência roubada? Como? Existência roubada? Não... Acho que não é a mesma coisa, porque acho que ela já nasce com... Se é roubada, ela tinha e foi te dado. Sim. É... Em esse caso, mancada significa que não realiza o escopo por que a existência é existência. Então, é como a falta, vem e vem, cê é algo que manca. Então, a existência, ela... Ela... Que falta, falida, é porque ela não tem algo que lhe permite realizar a própria existência. Então, ela é falida. Ela já é falida. E esse elemento é terrível. Mas os casos de depressão muito fortes desse tipo, geralmente, eles acabam em suicídio. Sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Eric. Cê é uma outra questão que eu vi na chat. Sim. Posso perguntar sobre a dimensão espiritual sobre o valor da vida? Ah, e também... Janaina, gostaria de entender mais sobre a dimensão espiritual sobre o valor da vida. Aquela? Não, eu tinha visto... Duas pessoas perguntaram... A depressão pode ser ao mesmo tempo... A depressão pode ser exógena e endógena ao mesmo tempo. Mas tem também uma outra... Depois tem essa outra, sim. Ah, sim, em cima. Gostaria de entender mais sobre a dimensão espiritual sobre o valor da vida. É... 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 Veramente quando nós riconosciamo o valor da vida, nós riconoscemos com a parte, diciamo assim, da nossa complexa estrutura humana que chamemos espiritual. Espiritual dizem... A gente reconhece o valor da vida, a gente reconhecem com aquela parte complexa da estrutura humana que a gente denomina espiritual. E ela vai explicar agora... In questo caso, o termine espirituale quer dizer que nós temos uma vivência intelectual, que podemos fazer uma valutação e podemos também... Neste caso, espiritual significa que nós podemos ter uma vivência intelectual que nos permite fazer uma valoração, avaliar e valorar. E uma vivência invece da vontade, da decisão por que queremos viver. E uma vivência da vontade, da decisão por meio da qual a gente quer viver. Por exemplo, a valutação que estamos fazendo é uma valutação não instintiva, não é que que dizemos que queremos viver porque nós gostamos de viver. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre o valor da vida. Esse é o aspecto espiritual. Por exemplo, aquilo que nós estamos fazendo agora, a gente não está fazendo uma... a gente não está avaliando e valorando a vida de um modo psíquico. Ah, eu vivo porque eu quero viver simplesmente, mas a gente está fazendo uma reflexão intelectual sobre o valor da vida, ativando a dimensão do espírito. Por exemplo, quando Einstein diz que a morte não é a fim da vida porque a vida é a coisa mais importante e continuará depois da morte, essa é uma argumentação intelectual, racionada, digamos assim. quando Einstein diz que o nosso valor da vida ele é tão grande e que a vida, então, ela continua após a morte por ser superior à morte, nós identificamos isso. Então, isso é uma avaliação intelectual que Einstein está fazendo, racional. Então, a dimensão espiritual em nós, os humanos, nós somos conscientes dando valor da nossa vida e isso faz com que a gente queira viver, ao passo que só querer viver esses animais também têm, eles têm esse instinto de preservação da vida, mas o ser humano tem mais, tem essa dimensão espiritual. Por exemplo, aquela jovem que teve o segnoso, a reação ao estrangulamento é uma reação estintiva, que a vida valeva em que momento porque ela estintivamente queria viver. Por exemplo, ela se tornou a jovem com o soluço. Quando ela, no momento do estrangulamento, ela teve uma reação instintiva, uma reação psíquica, porque ela queria viver, simplesmente ela queria viver e isso fez com que parasse o soluço. não fazia um ragionamento sobre o valor da vida. O ragionamento sobre o valor da vida nos faz compreender também a importância do instinto de viver, é ver se a gente que é muito importante. Então, naquele momento, ela não fez um raciocínio sobre o valor da vida, um raciocínio intelectual. Ela realmente apenas reagiu, mas a reflexão intelectual sobre o valor da vida, ela inclusive serve para fortalecer e para dar razão para o nosso instinto e para essa dimensão psíquica que quer viver. Então, não está dissociado. Sim. E depois, a depressão pode ser endogena e exogena. É verdade. Pode ser, no sentido, que pode ser também exogena e endogena. Anzi, muitas vezes aparece a depressão endogena como exogena. Cioè, ci são circunstâncias que determinam a depressão. A depressão pode ser endogena e exogena ao mesmo tempo. Muito frequentemente a endogena ela inizialmente aparece como uma depressão exogena, como uma reação a causas exteriores. E Bisvanger? Bisvanger, por exemplo, fala do caso de um depresso que era na sua clínica que teve esse atalto de depressão porque era um empreendedor, um homem de trabalho e uma certa somma de denário não era restituída. Então, Bisvanger fala desse paciente seu lá da clínica que era um senhor depressivo e esse ataque que começou, deu início a essa grande depressão ocorreu quando ele, que era um homem de negócios, não recebeu uma grande soma de dinheiro que era devido. Então, a um certo ponto, essa somma foi restituita. Mas depois de um certo momento, esse dinheiro foi restituído, ele recebeu esse dinheiro. E se pensava que era guarido porque ormai essa causa da depressão não existe mais. E se pensava então, bom, agora ele vai se curar porque essa casa da sua depressão não existe mais. Invece, disse Bisvanger, há trovado outra causa de depressão. Mas ao invés de se curar, ele encontrou uma outra causa para se tornou depressivo, permanecer depressivo. Para permanecer depressivo, então, quer dizer que a depressão era um elemento seu estrutural que era parado certamente em uma certa circunção, é verdade, mas é por solito esses casos em que a depressão é sobretudo em etá juvenil é um caso de etá mais avançada não saciado. Nesse caso, então, a depressão era praticamente estrutural nele. Ela apareceu por uma situação externa, mas ela se manifestou algo que já estava estrutural nele. e isso acontece muitas vezes como na juventude. e grande parte de depressão é grave, mas existem também depressões que se manifestam em etá senil, ou da velho, e também em idade, depressões anzianas. Mas existem também depressões que se manifestam não só na juventude, mas até em idades de velhice, quando a pessoa já está idosa. porque provavelmente na etá avançada vêm menos capacidades de controle psíquico, de controle espiritual sobre o elemento psíquico, e então o elemento psíquico se anda. Porque quando a pessoa vai ficando muito idosa, muito velha, o que acontece é que vai diminuindo a capacidade de controle espiritual sobre o psíquico e o psíquico vai tomando conta, vai predominando nesse momento da vida. Pode acontecer isso? Sim, infatti, poi, o suicídio obiettivamente é muito misterioso, tuttavia, é vero que ci são casos em que circunstâncias exteriores possam influir muitíssimo também no reconhecimento do valor da vida. O suicídio é realmente um caso misterioso, difícil entender todas as razões, mas pode sim existir momento em que as situações externas acabam levando ao não reconhecimento próprio do valor da vida. sim e vai bene, di questo magari parliamo domani. Poi, vedo questo como relativo relativo poderia ser tecnico eletro 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 shock, quello que chiamamos eletro shock, per fortuna direi per fortuna non si usa più o si usa solo pochi lo usano perché in verità questo problema non è che foi feita no caso do soluzzo né dizendo con relação a depressão con caso relatado poderia utilizar a técnica da eletro convulsoterapia e a professora Angela fala que o eletro choque felizmente não é mais utilizado em raríssimos casos mas ele não funcionaria porque Bisbanger diz uma coisa que eu não não disse que que precisa dizer que diz uma coisa que eu acabei não dizendo e que é preciso dizer que torna o estrangulamento diferente do eletro choque porque nesse caso o estrangulamento vem da uma pessoa com a qual essa giovane era riuscita a estabilir o rapporto de amicizia de affidamento porque altrimenti o estrangulamento ocorreu na relação a essa jovem ocorreu veio de uma pessoa com quem essa jovem conseguiu estabelecer uma relação de amizade e de confiança lei sape que essa giovane sapeva que o medico o psiquiatra la voleva aiutare era um ato de ajuda e de acolhência essa jovem sabia e entendia que esse psiquiatra queria ajudá-la e que aquela atitude do estrangulamento era um ato de ajuda de acolhimento de cuidado podemos dire que la forza espirituale de Biswanger aiuta la forza vitale della giovane podemos dizer então que foi a forza espiritual de Biswanger que ajudou a forza vital da jovem da joven uma macchina é sempre sentida como algo estranho e invasivo a macchina é sempre sentida como algo estranho e invasivo invasivo infatti nella scuola de psicopatologia fenomenologica como na psicanalisi non se usano neppure i farmaci addirittura non se danno neppure le medicina quindi se non in casi molto particolari e non si usano certo le macchine na psicopatologia fenomenologica e também na psicanalisi non si usa tampouco nem si usa a medicação a medicação ela é dada em último caso mas ela não é utilizada para o tratamento das pessoas acompanhamento quindi é um rapporto ne parleremo domani é um rapporto de cura umano ecco questo é uma relação então de cuidado de cura de tratamento umana e isso faz a diferença sim irmã jacinta não cê é parida professora andressa irmã jacinta que que fino a passo professora andressa pure non é parido ou eu estou aqui sim ela está com o microfone fechado irmã jacinta não mas que isso agora é é muito interessante professora angela o que senhora falou agora no final que o tratamento humano faz toda a diferença mas a gente vive numa sociedade por exemplo que a própria evolução da psiquiatria né dos antidepressivos tem muitas pessoas que não suportam mesmo acompanhamento psicoterápico sofrem 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 e quando vão para tratamento psiquiátrico elas conseguem reagir e mesmo o eletroconvulsoterapia tem sido utilizado nos casos mais graves em centro cirúrgico com anestesistas inclusive para salvar vidas eu tive a possibilidade de de acompanhar uma senhora que não respondia medicações mais de 70 anos não respondia a as relações interdisciplinares e ela estava a dias do óbito de vir a falecer quando os médicos ofereceram a família a eletroconvulsoterapia depois de 12 sessões essa senhora começou a comer começou a se relacionar com as pessoas e saiu andando da enfermaria psiquiátrica e hoje está se estudando muito na psiquiatria os fatores genéticos da depressão endógena aliás eles estão estudando todos os fatores genéticos de todos os transtornos inclusive falando da pandemia os fatores genéticos porque algumas pessoas contraem a covid-19 e outras não dentro de uma mesma família então são situações de fato muito muito importantes né para nós refletirmos porque estamos sempre entre o cuidado humano e os avanços científicos em psiquiatria irmã Jacinta por favor a Ângela e agora estamos ouvindo irmã Jacinta pode falar opa já sou eu agora escuta estava tão interessante gente eu não canso de ouvir a Ângela eu já ouvi diversas vezes mas ela é uma fonte inesgotável porque isso vai e vem e cada vez é diferente cada vez é interessante tá agora o que eu vou fazer o tempo é curtinho já né muitas algumas pessoas me perguntaram ontem né hoje de manhã também já se se eu podia explicar mais mas a Ângela já explicou isso tão bem que essa dimensão espiritual mas eu entendo que aquelas pessoas que perguntaram isso estavam pensando mesmo na dimensão religiosa e a Ângela já abordou bem a dimensão espiritual eu vou tentar aqui agora tá passando gente também eu vou tentar mostrar alguma coisa que eu considerei que é importante a gente trazer partindo de Edith Stein alguns enfoques de antropologia e de teologia que se completam né se a gente entende a Ângela já mostrou bem isso né é o corpo a alma e o espírito o corpo a psique e o espírito então nós vamos ver isso aqui da melhor maneira que a gente consegue agora eu vou vou falar só olhando um pouquinho alguma coisa que isso aqui quando eu fazia era justamente quando a gente está começando a trabalhar isso com a pedagogia né porque eu trabalhei muito mais não tanto com a psiquiatria porque não ousava fazer isso não não tenho profundidade mas como eu trabalhava sempre quando começávamos os cursos como os nossos professores e trabalhando o que que a gente mostra né então o fio condutor de todos os estudos da Edith Stein que é o ser humano Edith Stein vai trabalhar sempre depois vai aprofundando entrando na parte muito mais profunda da espiritualidade da mística que é uma coisa linda mas ela parte sempre em todos os seus estudos desde o tratado da empatia que é o primeiro trabalho que é publicado dela e que é já uma riqueza que é a tese dela de doutorado até o último que é a ciência da cruz em todos esses em todas as obras de Edith Stein nós vamos encontrando sempre essa questão do ser humano na sua totalidade é impossível querer aprender só uma partezinha do ser humano deixando de lado outras e ela diz assim é interessante quando ela aponta onde eu peguei bastante tudo isso é na vida de uma família judia que é a sua autobiografia história da família ela diz assim que quando ela tinha 21 anos e estava cheia de esperanças quanto ao futuro ela é uma jovem judia mas não praticante tanto mas que está numa já está no local onde ela vai ganhar tanta coisa que é realmente na universidade que ela escolhe então ela diz quando ela vai fazer a tese doutoral escolhi examinar o ato da empatia como uma operação particular do conhecimento partindo daí eu passei ao que mais me interessava particularmente e que será a preocupação de todos os meus trabalhos ulteriores a estrutura da pessoa humana depois vai ter o livro nós temos já dessas obras traduzidas aí no Brasil e também muitos textos quem participa dos cursos da professora Angela já são 20 anos né e participam já ouviram muito sobre isso e de uma forma muito didática porque a Angela sempre apresentou isso tudo de uma forma muito didática assim como Edith Stein ela tem uma sensibilidade é próprio daquele que se dedica para a educação esse interesse pela empatia e a Angela vai encontrar depois uma forma de ir explicando pedacinho por pedacinho para nós todos que com ela fizemos uma caminhada então ela diz assim a Edith Stein devemos começar por aquilo que está mais próximo de nós a natureza humana nela toda a criação está presente quando falamos de natureza do ser humano entendemos a essência do ser humano enquanto tal e nela está incluído o fato de ser pessoa isso já está em outro livro dela que é o ser infinito e ser eterno o ser humano e ela ainda nesse mesmo livro o ser infinito e ser eterno ela diz o ser e em outros também depois sempre o ser humano como um ser pessoal dual o ser humano homem e o ser humano mulher e também ela vai vai demonstrar uma porção de coisas que nós estamos vendo e quando estamos a parte psíquica também vai perceber diferenças individuais além de ser ser humano homem ser uma mulher em cada um deles existe em cada pessoa cada um de nós existem diferenças individuais que fogem as regras gerais estamos vendo aqui quantas vezes acontece isso são personalidades peculiares cada um de nós é único isso é a grandeza do criador não se repete cada um é importante nesse sentido e ela também vai apresentar e entra nesse aspecto que a Ângela já citou hoje tantas vezes o ser humano em sua tríplice estrutura corpo alma e espírito ser humano em sua condição de ser imagem de Deus com uma vocação de dinamismo espiritual isso ela fala também que é justamente por ser a imagem de Deus é que nós temos também uma vocação de dinamismo espiritual não podemos ficar parados não podemos ser pessoas como aquela que tinha o problema do soluço e que não tinha porque não tinha motivação sentido então a questão do sentido de dinamismo espiritual são muito ligadas e ainda nós vamos ver que o ser a pessoa para ser pessoa é uma exigência da própria pessoa o ser um ser espiritual em cujo espírito existe algo de peculiar uma interioridade um centro a partir do qual ele se pertence plenamente ele está em si mesmo pode entrar e sair de si mesmo eu vi eu ajudei na tradução do da criança em Rússia e como a gente vê essa peculiaridade essa beleza esse centro e no final desse livrinho a Angela é que fez a tradução do italiano mas no final a Angela coloca as suas próprias impressões e aquilo que ela considerou mesmo muito importante então ela entra também e a gente pode ler no livrinho da criança perceber como o ser humano tem dentro de si essa necessidade uma interioridade o dom de possuir-se e de poder conhecer-se a si mesmo cada um de nós pode tudo isso pode ter a sua compreensão e por ter compreensão ele tem justamente compreensão e liberdade que são outros dois aspectos que precisam estar juntos tendo conhecimento de si ele tem a capacidade de dirigir os seus processos com o domínio dos atos que ocorrem na temporalidade e isso nós vamos depois ver também quando a gente trabalha com isso na parte pedagógica é importantíssimo estar atento cada um é um único não dá para comparar não se pode cair no erro de dizer olha o outro é melhor que você ou veja lá como aquele lá é bom e você não não podemos fazer com que a pessoa perca a sua autoestima por causa de críticas que são superficiais quer dizer não aprofundadamente feita por nós então vamos para frente agora a tradição aplica ao homem essa palavra que na sua plenitude porque Deus se manifesta como um ser pessoal nós somos um ser pessoal Deus se manifesta como ser pessoa também e a tradição aplica para nós seres humanos isso que se que corresponde realmente a Deus então quando nós imaginamos Deus pai Deus filho Deus espírito santo nós podemos ver Deus criador Jesus que se faz homem é Deus né o corpo humano no espírito e na na sua plenitude né a plenitude da palavra se aplica o pessoa nós vamos encontrar completamente como pessoa a Santíssima Trindade em três aspectos o ser o ser o criador do mundo o estar o querer porque é sempre vontade do próprio querer de Deus o querer ser como o ser humano para compreendê-lo para viver porque compreende grande Deus é maior que tudo isso né mas para que haja uma afinidade entre a divindade e o humano e nós fazemos isso todo dia quando fazemos sinal da cruz quando estamos participando nós dizemos isso todo dia e acreditamos nisso e isso vai dar um sentido novo para a vida né então aí vem o ser humano como pessoa cada pessoa se encontra a si mesma como um eu o ser humano é pessoa e essa é a sua dignidade e não e isso também dá ao ser humano um mistério impenetrável só nós nunca podemos dizer que conhecemos profundamente o outro né nós podemos procurar quanto mais nós nem nós não conseguimos chegar a isso porque é muito maior do que nós nos supera né e quando a gente reza a sua força Deus a força de Deus nos supera a pessoa não é uma realidade acabada o homem é e se faz isso é Edith Sain que diz também aspira a plenitude e é aberto a tudo que é grande e nobre mas ele precisa se aperfeiçoar continuamente o ser humano se realiza na integração harmônica de sua trípice estrutura então quando se uma dessas três desses três aspectos não vai bem o outro fica prejudicado né então nós percebemos o Winswanger quando ele vai mexer com todas essas pecinhas né vai tentar forçar a dimensão psíquica ficar subjugada a dimensão espiritual né no caso a dimensão espiritual não significa especificamente religiosa é uma dimensão de espírito né e o corpo também daí quando a gente vê a pessoa desanimada a doença fica pior né pra curar uma pessoa você tem que estar com ela numa numa situação tranquila né então por isso se alguém puder depois vai sair o texto da professora Ângela sobre a questão da pandemia aborda esses assuntos também de uma forma muito importante porque a pessoa humana leva inclui o seu corpo e a sua alma mas ao mesmo tempo ela é levada diz Edith Stein né incluída em seu corpo e sua alma então também é interessante o corpo do ser humano não é simplesmente corpo massa corpórea é um corpo animado isso também essa diferenciação vem de Rússio de Edith Stein né da fenomenologia o ser humano não é só em alemão corpo né mas live então o ser humano tem vida né tem também uma alma e essa se manifesta não somente nos atos vitais como nos animais os animais também tem uma alma alma de animal né mas não ela se manifesta também no mundo interior como um centro vivente ao qual tudo tende e de onde tudo parte o ser humano e aí por isso nós dizemos o ser Deus nos fez a sua imagem e semelhança a estrutura é tríplice no alto o espírito nós imaginando geometricamente também né no alto é o espírito por fora o corpo e no meio a alma e o ser humano Edith Stein apresenta o homem como imagem de Deus de maneira especial como um reflexo das pessoas divinas como um espelho trinitário ela vê essa imagem na inteira criação também na criação né porém no homem ela vê mais intensa especialmente nos processos dinâmicos o ser humano não está acabado ele continuamente vai se formando e vai continuamente num processo de alto e livre formação é aqui né depois podemos se tiver mais alguma pergunta nós podemos eu não não pude responder aquilo que as pessoas pediram mas em geral era então por que a educação só é completa se ela tiver a sua dimensão religiosa também a sua dimensão não religiosa em geral mas uma dimensão espiritual e aí nós vamos encontrar quantos grupos de estudos nós temos em universidades de todo tipo aí na USP por exemplo onde é uma universidade que não é confissional é aberta a todas as confissões né esses grupos de reflexão que eu vejo e fico encantada cada vez que vou aí a espiritualidade que eu encontro em pessoas leigas que não estão que não estão fazendo isso né então alguém aqui está fazendo uma pergunta né se a Edith Stein fala disso nos seus escritos filosóficos ou teológicos não há muita diferença ela fala em todos se a gente for olhar em cada um dos seus escritos aparece então é claro que depois nos últimos livros né do caminho de perfeição quando ela vai entrando depois que ela conhece a dimensão espiritual de São João da Cruz de Santa Teresa de Ávila ela fala desses aspectos também mas ela fala sempre porque sempre em todos os aspectos o ser humano vai se formando e é um ser inacabado e aí por isso é necessária a formação a educação uma formação que só ensinasse a tecnologia por exemplo é falha uma educação uma escola uma formação né que só ensinasse matemática gramática e outras aquilo que é necessário muito necessário mas deixasse de lado por exemplo a história outros a filosofia né ou a própria dimensão da cultura religiosa então a formação completa ela exige todas essas dimensões pra que o ser humano se manifeste sempre como uma imagem de Deus e nós nós temos o compromisso cada um de nós né de corresponder a tudo isso ganhamos muita graça mas Deus dá e pede também que nós continuemos a nos a nos aprimorar nunca vamos vai ter fim nós não vamos nunca chegar à perfeição quando o nosso modelo deve ser a trindade o próprio Deus Jesus diz né é lindo perceber isso aqui na linguagem do evangelho nas parábolas nos ensinamentos de Jesus nas atitudes de Jesus na misericórdia né cada cada aspecto que a gente especialmente agora se vocês estiverem tempo uma das últimas cartas do Papa Francisco o Fratelli Tutti aqui em italiano né mas sim e todos somos todos irmãos a gente vai perceber quantas dessas dimensões e quanta coisa bonita que vai mostrando por isso o antagonismo entre nós o desprezar tudo isso é como se diz o que Jesus diz o que fizeres ao menor dos meus irmãos e a mim fazeis então quando a gente está agora tempo nós estamos tempo de paresma tentando fazer e depois no tempo da pandemia também estar sensível ter sensibilidade diante dos que precisam mais que nós dos que sofrem e formar a criança desde pequenina para essas coisas também quanto mais a gente consegue daí nós vamos chegar em outros momentos né quando a gente trabalha com uma escola com a pedagogia isso facilita ajuda é claro não é não é só o decorar um catecismo ou saber alguma coisa mas é perceber que o coração de Deus é aquele coração cheio de ternura de amor e que está dizendo olha aprendam de mim que sou manso e humilde de coração então para a nossa para a nossa espiritualidade ontem nós tivemos um dia inteirinho de gente rezando online de gente participando diante do túmulo de Madre Clélia a busca de fazer aquilo que Madre Clélia dizia levar esses leigos em nossos grupos de famílias que estão em diversos lugares que não podem se reunir agora mas todos fazendo também esses grupos online e a irmã Marta aqui na capela com o perto do corpo de Madre Clélia quanta gente pedindo Madre Clélia que não pedindo por si não cada um tem um monte de intenções agora de doentes de pessoas que estão precisando de oração de ajuda e também de gente que procura acreditar naquilo que ela diz assim levem a todos um raio da ternura do coração de Jesus Madre Clélia insiste muito nisso especialmente quando fala das criancinhas que são como um jardim de flor elas têm uma linguagem muito muito poética também mas é muito bonito então estamos em cima da hora e acho que Andresa agora tem que concluir né então muito o que eu pensei de falar quando me perguntaram ontem de dimensão de espiritualidade eu lembrei que isso aqui eu trabalhava com as primeiras primeiras noções que eu dou para os professores e os nossos formadores nas escolas está ótimo irmã Jacinta muito obrigado viu pelas suas colocações eu fiquei pensando muito nisso que a senhora falou da Universidade de São Paulo ser uma universidade laica ou seja uma universidade onde na verdade se respeitam todas as religiões as diferenças né mas o que eu percebo dos jovens que nós temos feito acolhimento que a dimensão religiosa é uma dimensão quase intocável é uma dimensão muito difícil para eles seja porque as famílias tem determinadas religiões que eles não concordam e que eles acabam colocando aquilo como objeto para fugir então é é muito interessante e eu vou apenas comentar tem várias questões né que estão sendo colocadas aqui no chat a senhora traz essa questão da da dignidade humana de um lado divino do ser humano que é muito importante e que pode ser compreendido a partir de várias religiões a partir daquilo que a gente pode chamar de transcendente e misterioso né a professora a Ângela falou né de muitas situações que são misteriosas em relação às depressões por exemplo mas eu quero apenas falar uma pergunta do Jefferson né ele fala bom dia para a professora Ângela para a professora irmã Jacinta talvez não tenhamos tempo de discutir isso agora mas talvez quem sabe amanhã gostaria de saber como a dimensão espiritual se dá em uma pessoa ateia há uma predisposição para uma psique fraca muito obrigado então eu acho que a gente poderia ficar com essa questão para quem sabe amanhã poder explanar um pouquinho mais e eu gostaria de agradecer a senhora e a professora Ângela e a todos presentes aqui né por mais este dia que nós estamos avançando nessas questões eu tenho certeza que que essa disciplina esse seminário internacional nos ajuda muito a refletirmos não só a questão do suicídio mas as questões da vida as questões do momento atual e podendo exercitar né a nossa dimensão espiritual quer conheçamos ou não né é tudo aquilo que Edith Stein nos ensinou porque muitos daqui provavelmente não conhecem Edith Stein mas exercitamos a nossa dimensão espiritual essa dimensão que pode avaliar pode tomar decisões pode refletir racionalmente e sensitivamente né com muito afeto né todas essas situações né que que a gente está tendo que viver hoje em dia então muito obrigado irmã Jacinta muito obrigado professora Angela Cecília se vocês quiserem falar as últimas palavras temos ainda quatro minutos eu paro por aqui muito obrigado eu voglio ringraziare todos por atenção e dire que risponderemos as perguntas que foram feitas porque eu tenho apontos e risponderemos domani as perguntas que foram postas e que são também muito importantes de graça a Angela agradece a todos os presentes e ela diz que ela tomou nota das perguntas que estão no chat que são muito interessantes e elas vão ser respondidas amanhã muito obrigada obrigada a todos obrigada a todos obrigado pessoal até amanhã que tenham uma boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde muito obrigada boa tarde